Fala meus lindos, eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar dos principais lançamentos interessantes de abril deste mês. Demorei um pouquinho para fazer o vídeo, geralmente faço lá para o dia 20 do mês anterior, mas enfim. E nesse mês eu já tenho mais ou menos uma pequena quedinha ali. Tem títulos bons ainda, mas o começo de ano foi muito turbulento em questão de jogos massivos e títulos grandes. Tem esse mês, mas eu achei um pouco mais de boa. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, participe do nosso grupo de promoções de jogos, inclusive se você for adquirir um desses jogos, a gente está sempre olhando as promos aí. Então acessa aí e também cola lá na nossa lojinha, onde a gente tem blusas e action figures voltadas ali para o mundo Souls. Em breve terá outros temas aí. Então deixa seu like, se inscreve e vamos nessa. Vamos começar aqui, para mim, o maior título deste mês de abril, que eu mais quero jogar e o que provavelmente eu vou jogar, é o Jedi Survivor, que é a sequência do Jedi Fallen Order. Um jogo que se passa no universo de Star Wars e é um jogo extremamente divertido de ação, aventura e até mais ou menos os elementos ali de RPG. Nesse jogo aqui, a gente realmente sente um verdadeiro Jedi, porque o combate dele é muito fluido. Ele mescla o combate com a exploração com elementos de parkour, onde você usa a habilidade do Jedi para fazer o parkour. Também você customiza o seu sabre e usa poderes da força. Cara, ele até se assemelha um tanto a Sekiro, nessa questão de você dar o parry, atacar. Cara, é um combate muito fluido, muito gostoso. E vendo os trailers do Jedi Survivor, a gente vê que, pô, ele está um level acima ali. Graficamente o jogo está muito lindo. Então eu só espero boas coisas vindo desse jogo. Assim como o primeiro foi muito bom, esse aqui tende a ser uma evolução e até corrigir algumas coisinhas do primeiro jogo, cara. Então esse aqui, pra mim, é um dos jogos que eu mais estou esperando para jogar em abril. Em sequência, nós temos outro título que é grande, de certa forma, que é o Dead Island 2. Que não é o tipo de jogo que eu curto muito. Eu, particularmente, não curti muito o primeiro Dead Island. Até porque eu joguei sozinho, né? Eles falam que você jogar em golpe é muito mais divertido. Mas talvez eu possa sim querer testar esse jogo. Uma das coisas que chamam a atenção pra mim são os gráficos. Esse jogo está bem bonito. É um jogo de primeira pessoa, onde você tem elementos de sobrevivência. Então você cria ali as suas armas e você tem uma variedade delas. E também diversos zumbis e zumbis bem diferentes uns dos outros. Diversas áreas pra explorar. Então, assim, pra quem gosta desses jogos apocalípticos aí, né? Com os elementos de survival. Esse aqui é um jogo bem interessante. E acredito que assim como o primeiro em co-op, ele deve ser bem mais bacana. Horizon Forbidden West e Burned Shores. Esse jogo, né? É uma DLC do Horizon Forbidden West. Entretanto, né? O que chama bem a atenção é que, tipo assim, o Forbidden West, ele já tinha... Ele era, junto com o Demon's Souls pra mim, os dois jogos que mais tem gráficos bonitos. Lançado da nova geração até agora ali. Falando em quesito PlayStation 5. E o Forbidden West e Burned Shores, ele vai ser mais bonito ainda. Tanto graficamente, tanto quanto na questão mecânica do jogo, né? Tecnológica, podemos dizer. Como o céu, que agora você vai poder se aventurar voando ali pelo céu. E mergulhar na água. Tá tudo muito bonito. Isso graças a que agora é uma DLC que vai ser exclusiva da nova geração. Então vai ser usando todo o potencial do console, né? Do PlayStation 5. Isso aí é o que tá animando os jogadores. Inclusive, eu preciso tomar vergonha na minha cara e zerar o Forbidden West, que eu não terminei ainda. E vamos ver se eu me animo pra jogar essa DLC aí, zerando o Forbidden West. Nós temos aqui o Sherlock Holmes The Awakened. Que, né? Por ser Sherlock Holmes, né? Acho que já dá pra adivinhar o gênero do jogo. É um jogo investigativo, com aquelas soluções, resoluções de puzzles. Entretanto, ele tem uma particularidade que ele se passa no mito de Lovecraft, né? Mais precisamente, no mito ali sobre Cthulhu, né? Esse jogo, ele é um remake de um jogo de 2006, né? Que tem o mesmo nome. E aqui foi todo refeito do zero. E ele tem, né? Ele foi o primeiro, inclusive, jogo do Sherlock Holmes a ter uma pegada ali mais mística e tal. Que é os contos de Cthulhu. Que é totalmente inspirado em Lovecraft. Que, inclusive, é onde esse jogo se passa. Onde o Sherlock Holmes vai investigar um culto. E o jogo tem todo esse esquisito, né? De investigação, de resolução de puzzles. Tem toda a questão de insanidade, né? Que é algo meio intrínseco, essas obras aí de Lovecraft. Eu não joguei essa versão, a versão antiga, né? De 2006, né? Mas vamos ver como é que vai ficar essa versão aí. E se ela vai ser bem aceita pro público que curte esse formato investigativo e essa temática de jogo. Chegando aí no Game Pass, nós temos o Goshuari Tokyo. Que é um jogo que eu tenho review aqui no canal. Inclusive, quem for se interessar em jogar, dá uma assistida lá na review pra você entender bem melhor sobre o que é esse jogo. Mas, basicamente, ele é um jogo em primeira pessoa que se passa em Tóquio. E você tem todo um contato com meio que o folclore japonês em questão de espíritos, exorcizar espíritos. Enquanto você anda pela cidade, faz side quests, etc. É um jogo que ele me deu uma leve decepcionada porque eu achei que ele poderia ser mais, né? Pelos trailers iniciais. Ele tinha um potencial maior que eu acredito que ele desperdiçou um pouco. É um jogo, tipo, mediano ali, legal, na minha opinião. Tá? Assista um review lá que vocês vão entender um pouco. Mas, como ele está vindo pro Game Pass, é um jogo que, cara, eu recomendo, de fato, agora, testar. Afinal, você não vai estar pagando um valor inteiro nele. E aí, é algo que, definitivamente, vale o teste. Inclusive, se você também tá na PlayStation Plus, ele chegou no catálogo. Então, também, testem aí se você ainda não jogou o Goshuari. Nós temos aqui o Damage Seeker, né? A League of Legends Story, né? Pelo nome aí, é um jogo que você já deve ter visto. Que se passa aí no universo de League of Legends. Aqui, a gente joga com o Silas, que é um personagem, né? Um campeão de League of Legends. Que foi preso ali, lá em Demarcia. Que tem toda aquela política anti-mago e tal. E ele, ali, né? É um fugitivo. E você vai entender um pouco mais da história por esse lado. Eu tenho curtido bastante os jogos ali do universo de League of Legends, né? Todas as obras que têm sido feitas off. O jogo, tipo, teve o RPG que é bacana. E esse aqui, ele é desenvolvido pelos mesmos criadores de Moonlighter. Que é um roguelite maravilhoso. Tanto graficamente, quanto mecanicamente. O combate é muito bacana. E esse jogo, a gente consegue ver traços disso, né? Que é um jogo em pixel art. Tá muito bonito. Eu acredito que seja um jogo que dê pra se divertir tranquilamente. Mesmo se você nunca tocou num League of Legends. Tipo o Arkane, por exemplo. Eu, no jogo League of Legends, vai fazer uns 4 anos. Graças a Deus, né? Uma vida saudável aqui. Mas, eu quero testar esse jogo aí. Ele parece estar bem bacaninha. Ainda mais por ser os criadores do Moonlighter. Que é um baita de um joguinho. Nós temos aqui um Metroidvania. Que também chamou muito a minha atenção. Que é o Curse of Sea Rats. Esse jogo é um Metroidvania. Ou melhor, um Ratoidvania. Como dizem os desenvolvedores. É um jogo que você vai controlar um ratinho, né? E um jogo desenhado totalmente à mão em 2D. Esse jogo, né? Ele tem aquele mapazão grande de Metroidvania. Então, é um jogo extremamente não linear. E vendo os trailers e as gameplays. Ela parece estar bem fluida. Com uma boa variedade de cenários. Inclusive, uma boa variedade no design dos chefes. Que eu achei bem bacana. O estilo artístico do jogo é bem bacaninha também. O desenho dos personagens ali em diálogos e tal. É um jogo que aparenta apresentar uma boa variedade. E pra quem é fã do gênero. Curte um Hollow Knight da vida. Eu acredito que esse jogo tem potencial. E pode ser muito bacaninha. Temos aqui o Honkai Star Rail. Que é um jogo dos mesmos criadores de Genshin Impact. Tá vindo aí este novo título agora, né? Tanto pro PC ali. Playstation. E os mobiles assim como que era o Genshin. Esse jogo aqui. Ele tem muitas semelhanças no estilo dos personagens. Estilo artístico. Até a movimentação dos personagens é muito parecida. Entretanto, ele é um pouco mais fechado. Ele não chega a ser mundo aberto igual o Genshin. E ele não tá fazendo tanto hype assim. Talvez porque ele é um jogo por turnos. Ele, pelo que eu vi, né? Eu não joguei as betas. Ele é aquele jogo que é gacha. E que tem aquela pegada tipo Sensei Awakening. Ou o próprio Summoner's Wars. Que são jogos por turnos. E você às vezes pode acelerar e deixar no automático. Eu acredito que dê pra fazer isso nesse jogo, tá? Tô falando com base nesses outros jogos por turnos que eu joguei. Que, né? Esse estilo ali. Que você pode colocar meio que enfrentando os inimigos e tal. Colocar meio que no ídolo. Ao mesmo tempo que você coleciona diversos personagens. O jogo tá bem bonito. As animações tão bem bonitas, né? A Mihoyo faz jogos bem bonitos. O Genshin é lindo, né? E vamos ver o que vai ser desse jogo. Como vai ser a recepção do público pra ele. Mas eu vou, de fato, pelo menos testar, né? Vamos ver se eu não vou desistir. Igual o Genshin. Que não deixa eu pular diálogo. O dia que deixar pular diálogo. Eu vou voltar pro Genshin. Igual o Cracudão. Não tô nem aí. E nós temos aqui um spin-off de Minecraft, né? Mais um. Que é o Minecraft Legends. Esse aqui é um jogo de estratégia em tempo real com Minecraft. Ou seja, né? Você vai ali ter as bases, né? Você tem que proteger as bases. Fazer construções. Ao mesmo tempo que você anda ali pelo mapa. E coleta recursos pra você poder fazer isso, né? É um jogo que eu pesquisei. Eu não achei tanta informação sobre ele ainda. Acho que ele vai ficar mais entendível quando de fato lançar. Mas parece também bacaninha, né? Um outro spin-off ali que foi o Dungeons. Eu gostei de jogar ele. Esse aqui agora é um estratégia em tempo real. Uma pegada bem diferente. E que pode ser. Esteve-se antes ali. Se jogar com outros jogadores e tal. Vamos ver como é que vai ser. E por último nós temos aqui o Stray Blade, né? Que é um jogo de ação-aventura ali. Hack and Slash. Que diz, né? Que o objetivo é ter comandos e combate ali. Um tanto precisos. Dinâmicos. E parece interessante, né? E você ali vai explorar ruínas antigas. Trechos diferentes. Uma civilização perdida, né? Ao mesmo tempo que você vai enfrentar diversos tipos de inimigo. Evoluir o seu personagem. E ir progredindo com as suas habilidades dentro deste mundo aí. Um jogo 3D de Hack and Slash. Que parece estar bem bacaninha aí. E pode chamar a atenção aí dos jogadores. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.